Oi, meu nome é Bettina, eu tenho 22 anos Sanei satanás Fala aí pessoal, beleza? Aqui que fala o Reels e sejam bem-vindos a mais um episódio de Red Sonic Gang Meus irmãos, estamos aqui hoje finalmente pra iniciar mais um episódiozinho dessa série Gostaria de avisar aqui pra vocês, cara, que eu já disponibilizei o meu e-book de graça pra vocês Que é um e-book onde eu reúno pra vocês várias dicas de como melhorar suas construções no Minecraft E deixar elas muito mais together O link pra você baixar o e-book de graça vai estar aí, pessoal, na descrição do vídeo, beleza? No episódio anterior nós fizemos aqui, cara, a nossa espada do mod Avaritia Que é essa espada que consegue matar todos os mobs com um hit Além disso, fizemos aqui também o nosso arco do mod Avaritia Que basicamente solta uma chuva de flecha da morte, muito doido Só que, mano, essa jornada não termina por aqui, tá ligado? Isso porque aqui no Avaritia nós também temos outras ferramentas Como, por exemplo, ficareta, pá, machado, inchada E até mesmo a armadura do mod Avaritia E, mano, você já sabe, né, velho? Não adianta nada fazer a farm do Avaritia se a gente não tem as armaduras do Avaritia Nem nada pra poder testar Até porque eu tô curioso, velho, pra ver O que cada item da Avaritia consegue fazer aqui no Minecraft Diferentemente dos outros itens normais do jogo, tá ligado? Então tá, pra poder ir pro nosso mundo da Avaritia Vamos instalar o dedo rapidão Aê, rapaz, estamos aqui de volta, hein? Que que é isso? Olha, pra poder fazer a picareta da Avaritia A gente vai usar muita barra Bloco de cristal Neutrônio Beleza Pá, como é que é o esquema da pá? Pá, muita barra também Bloco de Infinity Anglet Essa aqui é nova pra mim Aqui no caso do machado Usa também barrinha De boa, tranquilo E a enxada barrinha De boa, tranquilo Também Mano, foram necessários, velho Seis anos de curso De desenvolvimento em mods Pra poder aprender a fazer essa farm, cara Show! Então aqui no quesito Ferramenta do mod Avaritia Nós já temos aqui todos os itens Vamos então agora partir aqui Pra as armaduras Que se eu não me engano Faz basicamente assim O peitorelis A sunga de banho E por fim A botina do Sérgio É um berrandeiro Aqui tem coragem Aí, agora que nós temos aqui Já todo o nosso set Do Avaritia completo em mãos Vamos agora fazer um pequeno teste Substituindo aqui A nossa armadura atual Pela armadura do mod Avaritia Caraca, me bugou tudo, mano Mano, o mais legal Da armadura do Avaritia Não é a armadura em si Mas sim esse LED RGB 5050 Que tá fixado aqui no olho Tá ligado, velho? É a famosa armadura gamer Uma coisa que eu fico em dúvida, cara Será que essa armadura aqui Do Avaritia É realmente muito boa, cara Em comparação aqui Como, por exemplo Essa armadura do dragão Porque, mano, olha a diferença, velho Será que a gente consegue Colocar qualidade aqui nessa armadura? Deixa eu pegar aqui Um pouco de Nether Star Se for possível Colocar qualidade aqui na armadura Aí sim eu acho que Ela vai ficar mais together, velho Cara, dá mesmo, velho Vamos tentar, velho Fazer um upgradeão Aqui na nossa armadura Pra deixar ela bolada, velho Que nem a nossa atual aqui Que é do dragão, ó Que tem Masterful Tem os encantamentos Tudo bolado A questão é Será que essa aqui é melhor Que a do Avaritia, velho? A do Avaritia Só tem 1 de proteção especial Enquanto a do dragão Tem 20, velho Tipo assim Eu não sei se faz sentido, tá ligado? É Realmente Aí, pessoal Tamo aqui de volta já Com as armaduras upgradadas Então temos aqui Armadura de Dragon E armadura de Infinite Todas elas em Masterful O próximo passo É testar Pra poder ver o quanto de defesa Que cada uma consegue dar Pra poder ver Se vale a pena pegar Tantos encantamentos dessa aqui E passar pra essa outra armadura aqui Tá ligado? Deixa eu fazer aqui Um teste rápido Na explosão Da nossa farm de Wither Aparentemente Quando eu coloco aqui A do Avaritia Eu perco um pouco de defesa Aqui nos status Mas eu não sei Se isso realmente faz alguma diferença Se é apenas coisa estética Tá ligado? Mano Eu nem tomo dano, velho Caraca, maluco Na moral mesmo Que isso aqui é forte desse tanto Se eu botar isso aqui Eu tomo dano? Assim Eu tomo hit Mas eu não tomo dano Tá ligado? Porque eu tô com tanto upgrade aqui Que eu tô imortal Sem querer ser imortal Então, velho Sinceramente, velho Eu não sei se realmente É do dragão É melhor que a do Avaritia Até porque faz parte De outro mod Mas independentemente De como for Eu acho que eu vou pegar Todos os upgrades dessa aqui E passar pra do Avaritia Porque é claro, né, mano? É Avaritia, né, velho? É, só comer, né Só que o esquema é o seguinte Eu não vou fazer isso agora Isso porque demora muito, cara Passar os encantamentos De uma armadura pra outra É um trem muito trabalhoso Demorado O que nós vamos fazer agora É simplesmente testar A eficiência A qualidade das ferramentas Aqui do mod Avaritia, galera Mano Só títulos de comparação Bem burra, tá ligado? Uma comparação muito burra Mesmo que eu vou fazer aqui Mas bora pegar Os melhores itens Que nós temos aqui No Minecraft Vanilla Pra poder ver, cara Se tem uma diferença Muito grande É óbvio que tem diferença grande Mas é lógico Mas bora só ver, cara Qual que é a diferença Do máximo que você pode ter No Minecraft Vanilla E o máximo que você pode ter Mano, usando o mod No Minecraft, tá ligado? Pra quem não sabe A história do mod Avaritia O cara que criou esse mod Do Avaritia aqui Não tinha a intenção De que ninguém, cara Conseguisse fazer esses itens Aqui na raça, tá ligado? Quer dizer A não ser que você seja um louco E joga Minecraft No meio mapa Durante uns 50 anos Aí tudo bem Mas a ideia do mod Avaritia, cara É ser realmente Um mod de desafio, cara É ser um dos mods Mais difíceis de fazer No Minecraft Até porque, mano Se convenhamos Fazer isso aqui Não é fácil E fazer isso aqui Não chega nem perto De ser mais fácil ainda, véi Então o esquema é o seguinte Pra poder testar A beneficência desses itens Bora pegar uma área Um pouco mais afastada aqui Pra poder fazer esse teste, tá ligado? Eu até pensei em fazer Vários itens aqui De vários mods Aqui nós temos aqui Uma grande variedade de picareta De vários outros mods Inclusive essa aqui, cara De Dark Matter É muito roubada também Juntamente com a de Draconio É OP pra caramba Inclusive Eu vou fazer todas Essas picaretas aqui, galera Só que aí eu vou precisar Trabalhar com outros mods Que são mods que eu não trabalhei Ainda 100%, tá ligado? Por exemplo, o mod de Draconio, cara Não tem nem como Por isso aqui agora Porque vai levar Pelo menos uns 5 episódios Ou 6, no máximo Então pra quem tá achando Que a série acabou Por causa do Varite É nada linda não, rapaz O bagulho tá só começando Isso porque ainda tem Muito mod pra explorar Ainda tem mods Que eu nem explorei 100% ainda Eu quero tentar pegar E colocar todos eles no papel, galera Então vamos lá Você tá lá jogando Minecraft Depois de 2 horinhas Coletou seu primeiro diamante Feito essa primeira picaretinha marota Aí tu vai lá Quebra a primeira pedra 2x9, né, véi Muito rápido Muito bolado Mas aí tu resolve jogar Minecraft Até ficar velho Se aposenta jogando Minecraft Consegue fazer do Varite E... É, realmente, cara É muito bom Mas a Atomic Disassembly Que é essa aqui Já faz o mesmo trabalho Do Varite Que é basicamente Nossa, que brinda mais, véi Mas a vantagem Da picareta do Varite É que você consegue Vim aqui e apertar Shift direito E você consegue Transformar ela, cara Num machado hammer Que é o Earthbreaker Que ele basicamente Consegue fazer O seguinte estrago, véi Mano, ele abre Um quadrado de chunk Muito bolado, véi Onde que tu vai usar isso? Não faço a mínima ideia Mano, o mod Varite É aquele mod roubado Mas que em alguns casos Ele acaba se tornando Tudo quanto inútil, véi É um mod pra ser roubado E roubado E sei lá o que Ao mesmo tempo, tá ligado? Na verdade Tem item que faz isso aqui Muito mais rápido, cara Por exemplo Esse Destruction Core aqui Esse Destruction Catalyst aqui É muito mais eficiente Que esse World Breaker aqui Do Varite O próximo item aqui No caso é a pá Você foi lá Muito satisfeito Pegou sapazinho de diamante Chulé zenta Aí pega o do Varite, rapaz E... Não é grande coisa assim não, véi A Atomic Disassemble Quebra tudo, véi Ela quebra tudo já Eu acho que o Machado Vai a mesma coisa Quer apostar quanto? Machada, inchada Na moral, véi Esses itens aqui É tudo lixo Nada que Atomic Disassemble Aqui do mecanismo Não faz, tá ligado? Você vem aqui na Atomic É o modo aqui No modo vem E... Aquele momento Que tu perde horas e horas Dias e dias Fazendo uma farm Que ela não serve de nada A não ser que Quando você aperte o shift Com o botão direito Ela elimine todas as plantas Bem louco Quer dizer, já tem um item Que faz isso aqui na série É... É... Pra não dizer que eu tô sendo chato, cara É bom, é bom Mano, é bom É bom É bom É bom, é bom Acho que a mudança é pra melhor Não tava muito bom Tava meio ruim também Tava ruim Agora parece que piorou Tá, bora testar aqui então, cara Pra poder ver O que que essa variação Da Pado Avaritio faz É... Aparentemente Ela arranca toda a terra, véi Ela faz uma limpa Aqui na terra Você vê que tem mod Que já faz isso E muito mais fácil de fazer Você fica meio de boca aberta Mas não fica ao mesmo tempo Bora ver aqui então O próximo item e último deles Que é a enxada, galera Esse aqui, mano A da Atomic Ela ara Mas ela ara 3 A da Avaritio Ara muito Pode ser útil? Pode Pode não ser útil? Também pode não ser útil Não sei Vai depender se o cara Quer fazer uma plantação gigante Mas tá aí, né, véi Então, mano Basicamente Esses aqui São os itens do mod Avaritio São itens muito roubados Em relação ao Minecraft Vanilla Mas que alguns modos Que a gente tem aqui, mano Já bate no Avaritio de longe Estrala Rasga Pisa Rebeta o Avaritio no meio Com muito mais praticidade Como, por exemplo Essa Atomic de Sassimbo aqui Que ela faz tudo isso E muito mais Muito mais barato E tudo só em um só item Que ocupa menos espaço Mas enfim Pelo menos eu consegui matar Talvez a curiosidade De alguns de vocês Pra vocês entenderem Por que o mod Avaritio É tão roubado E tão difícil Vai de fazer Agora Um item que realmente Vale muito a pena Fazer aqui no Avaritio Que nenhum outro mod tem Quer dizer Até tem Não vou mentir que não tem Porque tem Mas atualmente, cara O item mais roubado Aqui no Avaritio É com certeza A armadura E a espada Porque a espada Mata qualquer um Com hit kill E acabou o assunto Mano, qualquer bicho Essa espada aqui Mata com hit kill, velho É dragão É tudo, velho Então assim É uma espada Que realmente Essa aqui vale a pena De fazer Na verdade A minha intenção Do mod Avaritio Era sim Fazer só a espada O resto dos materiais Eu realmente não precisava Tanto é que Se vocês foram ver No canal, cara Eu fui o primeiro participante A começar a fazer A farm do Avaritio Começando pela farm de Neutrônio Cujo nosso único objetivo Era só fazer essa espada aqui E nada mais Isso aqui vai de brinde, tá ligado Mas de resto, mano Eu quero só isso aqui Agora, essa armadurinha aqui Eu não posso dizer Que ela não me encante, tá ligado Porque ela é armadura Até que um tanto quanto boladinha Mas será que ela é boladona Igual essa aqui? Mano, eu ia fazer um teste ali Pra poder ver se ia dar Se ia tomar hit kill, tá ligado Mas eu pensei duas vezes Eu pensei Eu tô com medo de perder os itens E os bichos ser deletados Aqui no mapa, tá ligado Deixa eu falar o seguinte Deixa eu só encostar aqui Pra ver o que é que vira Olha, a armadura do Avaritio Até que toma dano, velho Ela não é imortal também, não Mas acontece que, velho Não é armadura que vai me proteger Porque eu tô com tanto buff No meu personagem Tanto negócio master Tanto, tanta picuinha Que tanto nezinho pequenininho Que me dá força e energia E tudo, velho Que eu praticamente fico imortal Independente da armadura Que eu utilizo, tá ligado, velho Então não tem muito o que fazer, velho Isso aqui vai de brinde, olha lá Ó, não tomo dano, velho Não tomo mais dano Mano, no final de tudo Isso aqui praticamente foi tudo em vão Porque nós já fizemos todos os itens do Avaritio Infelizmente não é mais necessário Pra mais nada, tá ligado A não ser, a não ser Que a gente possa criar a nossa loja Do Avaritio aqui no servidor A loja mais RGB Do Minecraft Brasil Inclusive pra dar continuidade aqui Ao nosso projeto Do parque dos dinossauros Que ainda não tá acabado E pra poder fazer isso Mano, nós vamos ter que ir lá Pro spawn rapidamente Pra poder pegar aquele bloco Que vai ajudar a gente A estar reproduzindo o dinossauro Com muito mais rapidez Que é o pit do Jurassicraft Bora pegar isso aqui então Pra quem não manja Eu já bolei uma farm, cara Que a gente consegue produzir Musgo do Jurassicraft Muito mais rápido Do que ficar coletando pelo mapa Isso aqui vai basicamente Ajudar a gente, cara A produzir esse musgo Pra finalmente conseguir Reproduzir o dinossauro E conseguir fazer, mano O T-Rex Finalmente o T-Rex Aqui na Headstone Gang Mas é claro que isso aqui Vai ficar pro próximo episódio Curtir esse videozinho Deixa o seu like Se inscreve no canal É isso aqui Eu ficando por aqui Valeu até mais E foi Tchau 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 Tchau